Fala pessoal, tudo bem? Aqui é a Tânia do canal Empresário das Ruas e o vídeo de hoje é mais um vídeo com dicas sobre o aplicativo Gelt para o pessoal que está interessado em saber mais sobre esse aplicativo Então, antes de tudo, compartilhe o vídeo, curte, deixa seu like e se inscreva no canal para ajudar a trazer mais dicas aí para você Esse vídeo é para tirar algumas dúvidas Mas não saia daí, que no final do vídeo eu vou dar algumas dicas preciosas para você e vou também falar sobre o desafio que eu já estou quase concluindo Assista o vídeo até o final, vamos lá então Então, para quem não conhece ainda o aplicativo, eu vou deixar aqui em cima nos cards um vídeo onde eu explico um pouco sobre esse aplicativo Você vai ganhar dinheiro escaneando notinhas Então, eu vou começar aqui escaneando a minha notinha Pelo QR Code Comprei no Açaí, aí eu confirmo que é o Açaí Depois de confirmar o mercado, eu vou escanear a notinha Como a minha notinha é muito grande, eu vou escanear em três vezes Tem essa opção Se a sua notinha for grande, você separa ela em três pedaços, em três vezes E vai mandando, clicando no botão mais A foto, ela tem que estar bem focada, gente Tem que enquadrar bem a notinha na foto Porque é obrigatório aparecer o local, o estabelecimento onde você está comprando O CNPJ do local, data horário e o valor final da compra Então, todos esses itens têm que estar inclusos na foto Então, você enquadra bem, clica de novo no mais E vai escaneando até acabar a sua notinha Porque como ela é muito grande, vai escaneando em partes Escaneei o último pedaço e clico em enviar Aí vai aparecer a lista que tem no aplicativo das opções E eu vou selecionar dessa lista o que eu comprei, o que está na minha notinha Eu vou selecionar os meus itens e já volto para não ficar comprido o vídeo Pronto pessoal, já selecionei os meus produtos, agora eu clico em enviar Produtos enviados, tem 48 horas até eles analisarem E eu vou em minha carteira Pessoal, aqui em minha carteira a gente clica em aprovação ainda pendente Então aqui a gente pode ver que todos os itens que eu selecionei estão aqui O óleo de soja, o fermento, a sardinha, eles ainda estão em aprovação Agora eu vou entrar em total acumulado e você pode ver que o que eu escanei a última vez Que foi o pão francês, já está validado e está na carteira E agora pessoal, conforme prometido, o que eu ia fazer no final do vídeo Eu vou mostrar como está o meu desafio Eu estou com dois desafios em aberto O desafio dos 20 reais Um desafio eu estou no 5 do 7 E o outro eu já estou no último desafio, no sétimo Para ganhar 20 reais Eu vou clicar nesse primeiro Para ver qual é o desafio Convide seus amigos e ganhe mais 3 e aproveite a Gelt Convide e ganhe Então eu tenho que convidar um amigo Esse amigo tem que baixar o aplicativo e escanear a notinha Para eu poder passar para o sexto desafio Eu vou deixar o meu link aqui na descrição E quem ainda não tiver o aplicativo e puder me ajudar instalando com o meu link, agradeço Agora eu vou para o tão esperado último desafio Esse último desafio, o sétimo Ele consiste em responder um questionário Eu vou ganhar um real pelo questionário respondido E 20 reais por cumprir o desafio Então eu vou responder as questões Você acompanha aí Respondido o questionário galera Você concluiu o desafio cashback Você ganhou 20 reais e aprendeu a usar o app para ganhar muito mais E agora por último eles pedem para avaliar o aplicativo Vou avaliar e já volto galera De volta aqui, pronto Já avaliei o aplicativo galera Agora eu quero saber de você Deixa aí nos comentários O que você acha que o aplicativo tem que melhorar? Agora vamos ver se computou os 20 reais Por ter cumprido o desafio Você vai acompanhar comigo agora ao vivo e a cores hein Primeira vez que eu estou fazendo esse desafio completo Vou entrar na minha carteira e vamos ver se os 20 reais vai estar lá Bom pessoal, eu não estou vendo os 20 reais aqui Nem nas pendentes e nem nas aprovadas Olha, aqui eu só estou vendo um real que eu ganhei Para responder aquela enquete do desafio Vamos ver, será que é furada? Eu vou aguardar um ou dois dias Se eles pagarem, se computarem esses 20 reais Eu trago de volta falando para vocês que deu certo E como última dica Tem um pessoal que estava me perguntando Como que faz para ganhar o voucher O voucher, ele te dá a possibilidade de ganhar promoções exclusivas E para conseguir esses vouchers Você vai precisar seguir o Gelt nas redes sociais Você pode ganhar também através da marca dos próprios produtos que você adquirir Eu ainda não ganhei nenhum, faz pouco tempo que estou utilizando o aplicativo Já estou seguindo nas redes sociais Segue lá você também para ver se você ganha esse voucher Então é isso pessoal, ficou comprovado aqui que o desafio dos 20 reais ainda não computou na minha carteira Não sei se vai computar, porque também é a primeira vez que eu concluo o desafio Fiz aqui ao vivo com vocês Então vamos aguardar, eu vou aguardar um ou dois dias E se cair esse dinheiro dos 20 reais do desafio Eu trago aqui para você em primeira mão Então por hoje é isso Se você gostou do vídeo, curte, compartilha para que mais pessoas conheçam esse aplicativo E por favor se inscreva no canal Para ajudar a crescer o nosso canal E também eu poder trazer mais dicas para você Valeu galera, até a próxima, tchau